4 pontos na Série B, chegada de Ítalo, saída de Cristiano, o melhor e o pior na Semana do Confiança. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui de resumo da semana, semana que acabou ontem, domingo, dia 27 de junho, com várias especulações de Hernani Brocadu, mas isso não está no meu resumo da semana, até ser confirmado ele não entra aqui no canal. Mas vamos falar de boas notícias, na semana passada no meu resumo eu lamentei que não tinha nada de bom para falar, dessa vez eu só tenho coisas boas, eu devia ter que buscar uma notícia ruim, que para muitos era uma boa notícia, mas enfim, é nessa semana que conseguimos 4 pontos na Série B, dobramos a nossa pontuação em relação à semana passada, chegou Ítalo, mas teve a saída de mais um jogador que foi Cristiano, em uma reposição imediata por enquanto. É isso, antes de falar de tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, o que você achou de melhor nessa semana do Confiança, existe algum nome que eu esqueci, que eu me deixei me passar, manda aí seu comentário para a gente seguir batendo esse papo, seu comentário, seu like, sua inscrição, é muito importante para o nosso canal crescer e assim divulgar o nome do Confiança ainda mais longe. Vamos lá, notícia mais importante da semana, 4 pontos na Série B, no caso, vitória sobre o Vila Nova, 1x0 sobre o Vila Nova aqui em Aracaju, Confiança que vinha 3 jogos perdendo em seguidas, tira a pé da lama, consegue vencer sua partida, 3 jogos sem vitória, na verdade, tira a pé da lama, consegue vencer, sai da zona do rebaixamento e já entra em uma nova espiral, principalmente com o time jogando bem. E esse time jogando bem foi mostrado mais uma vez em um desafio muito grande, que foi encarar o Operário Ferroviário lá em Ponta Grossa, de jogo no qual nós empatamos com 0x0, com grande atuação de Rafael Santos, mas também com uma boa atuação do Confiança coletivamente, a qual nós tivemos perto de perder, com as defesaças de Rodrigo e Rafael, mas também tivemos perto de ganhar, com algumas boas chances, e também o goleiro dos caras fizeram boas defesas. Duas ótimas notícias, pegaremos o Coritiba, já com outro clima, a gente esperava um momento bem complicado agora, mas aí outro clima no Confiança para a Série B, a desconfiança dá lugar à esperança e vamos para cima. Notícia, terceira melhor notícia da semana, o retorno de Ítalo do CSA. Ítalo voltou do CSA depois de alguns meses, em 16 jogos, jogando pelo Clube Lagoano, nosso irmão aqui do outro lado do Rio São Francisco, voltou, assim que ele encerrou o seu contrato, lá foi recendido o seu contrato, atravessou o São Francisco, já assinou o Confiança, deve ser regularizado nos próximos dias, já está integrado ao elenco, já deve estar treinando, enfim. Boa sorte, Ítalo. Aqui no canal tem dois vídeos sobre isso, falando da vinda dele e também analisando a passagem dele para o CSA, dá uma olhada aí se você ainda não acompanhou. E por fim, a notícia triste da semana, para uns pode não ser, mas para mim é, e eu vou explicar o porquê, a saída do atacante Cristiano, que voltou para o Ceará, inclusive voltou já fazendo gol do brasileiro de aspirantes. É verdade, Cristiano não rendeu o suficiente aqui, perdeu aquele gol na semifinal do Campeonato Sergipano, que impediu que a gente chegasse à final, mas é um rapaz jovem, que poderia ter crescido aqui, poderia ter evoluído, assim como o Mikael evoluiu, o Léo Ceará. E a gente não deixa de lamentar por um rapaz tão jovem, tão talentoso, que não conseguiu aproveitar as melhores oportunidades. Para muitos comemoraram, eu entendo isso, mas eu também acho que ele não caberia mais, ele estava meio sem clima, mas de qualquer sorte, boa sorte aí, Cristiano, no prosseguimento da carreira, que ele faça muitos gols no Rosão, e a gente veja brilhar e diga, ó, esse cara aí já passou aqui no Confiança por alguns meses. É isso, turma, uma semana de jogo do Coletivo, uma semana de início de rodada de Série B, então muita coisa aqui nesse canal, por isso você precisa se inscrever, ativar as notificações para não perder nada. Tenha uma ótima semana, que o Confiança siga nos trazendo boas notícias, eu adoro noticiar boas notícias, fico triste quando a notícia não é muito boa. É isso, turma, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho